Aí, ó, já tô chamando a gente pra entrar ali, Mate. Tá frio, cara, não me filma assim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na Gorrágios. Pra vocês que não me conhecem, é prazer. Eu sou o Matezinho, o portador de cones. E eu me chamo o Hecmax, o portador de bolas. Eita, porra. O que é que a gente tá aqui, velho? Começando mais um vídeo, né? A gente tá lá pra segurar essa lá que a gente tá vendo aí que tá alfiminho. Então é aqui com a rapaziada, o Jôzinho, o Flowzinho, a Sabrina e o Smigão, o Hugo, o Motoqueiro, o Meope. Dá ali, Smigão, o meme, o meme. Aí, aí, aí. Vai ser nossa primeira experiência, Max. Tu tá feliz, cara? Cara, eu tô fazendo a festa, Fashion Outlet, pô. Passarela, caralho. Pô, se tu pega o meu goné, o óculos vermelho, fica lá escondindo aquela parede lá. Ô, dá outras fotos ali, Max. Não, 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 não. Eu já sabia que o Shopping era vermelho, pô. Quer tirar uma foto e postar no Instagram, não? Claro, né? Mostrou. Ah, então segue a gente lá no Instagram, aqui, logo menos. Vai ter uma fotinha aqui, ó. Eu vou te postar uma fotinha aqui também, só pra te imitar, porque tu sabe que eu gosto de imitar. A gente tem que aproveitar que a gente tá fora do país pra fazer isso aqui, ó. Fashion Outlet, inglês, tá ligado? Os caras vão pensar, pô. Califórnia aqui tá foda, né, velho? Estranho até um americano por aqui, ó. Passou um vídeo, os caras ainda tão pulando ali atrás, dando montagem e nem chegou na cama elástica ainda, caralho. Meu, os caras são bons. Chegamo, caralho, chegamo. Deixa eu filmar o nome aqui. Chegamo, caralho, chegamo, caralho. Chegamo, chegamo. Meu Deus. Coisa maravilhosa, velho. Meu Deus. Coisa maravilhosa, mate, porra. Meu, eu vou me matar aqui dentro, gente. Nossa, ela tem uma rampinha, eu trouxe meu skate ainda, graças a Deus. Ah, tem sexta ali, ó. Meu, outro vidinho. Os caras já chegaram assim, ó. Pulando, né? Todos eles assim, ó. O olhinho piscando mesmo. Eu vim pra combater, porque, ó. Ninja Flow me desafiou e no próximo vídeo vai ter essa disputa. Se você quiser ver a disputa do mate com outro Ninja Flow, comenta aqui embaixo, disputa. Comentando disputa, eu vou saber que vocês querem essa disputa que eu trago pro canal. Agora é hora que separa os homens dos meninos, meu querido. É hora de assinar o termo de responsabilidade. Como é que eu já tô? Ó. Olha como é que eu tô. Assina pra mim, Guilherme. Uma meia vermelha, outro negócio azul. Chapéu rosa. Isso aqui é coisa pra quem pratica esporte. É, parece que é profissional, né? Parece que é mais da bem, tá ligado? Eu botei aqui, ó. Pá, dá estilo. Só faz a marra, né? Como é que é a marra de parkour? Marra de parkour, pô. Marra de parkour, ó. Não, pô. A mala de parkour é assim, pô. Como é que é, deixa eu ver. A mala de boleiro é essa? Ah. É limpar, chavezinha rodando. A mala de parkour é assim, ó. É isso aí, vão assinar o termo de responsabilidade ali. Assinasse o termo de responsabilidade já? Não, ainda não. Tu quer que eu ache um responsável pra assinar o teu negócio? Aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Esse cara é responsável. Aja naturalmente, aja naturalmente, aja naturalmente. Ei, esse cara assinou. Ah, não, pô. Se tu assinou, qualquer um pode assinar, pô. Meme, o meme. Aí. Responsável todo ralado, caiu de moto ali. Assassino. Tá preparado pra assinar, Flo? Deixar o teu registro. Eu tô nervoso. Vai botar um nome diferente, né? Eu vou botar, ó, Clebinho. Vem aí. Ninguém pode saber quem tu é, né, Flo? Sempre nas sombras, né? Os caras vão falar, meu Deus, você bota o teu nome certo, né? Não é pra zoar, mano. Não, agência é meu nome. Não, velho. Aqui é sério, bagulhão. O termo de responsabilidade é... Não, ô, eu vou ter que filmar teu nome, pô. Vamos ver, vamos ver a assinatura do Flo aqui, ó. Bota teu nome, hein. Nome do responsável. Tu mesmo. Floresvaldo. Vamos lá. Como é que é? Eu vou dar um autógrafo a ser mais ou menos assim. Como é que é a cara? Percy Mace, o ladrão de sono. Poxa. Esse aqui é o ladrão... Percy Jackson, ladrão de sono, pô. Ó, chegou a minha hora, chegou a minha hora. Deu ruim. Estamos aqui, graças a esse homem aqui, ó. Esse homem aqui é o homem da responsabilidade. O homem... Toca a minha mão aqui, eu quero esse momento incrível. Ele cedeu o espaço aqui pra gente gravar vídeos. Então todos os vídeos que você vão ver a partir de agora, né, não, Max? A partir de agora é tudo aqui, parceiro. Graças a esses olhos. Uma não, várias, né? Talvez a dos migos não esteja tão salva assim, né? Não, mas a responsabilidade dele, ele assinou ali, ó. Tá na merda. Valeu, meu bom. Tem que pegar a meinha, tem que pegar a meinha. A minha é 40. A minha é 40. Ah, deixa os bagulho aí, filho. Deixa os bagulho aí, filho. O cara que vem nessa mesa aí vai sair o melhor. Mais alguma coisa? E uma pessoa por trampolim, mano. Uma pessoa por trampolim. Tranquilidade. Ó, tem uns porfizinhos. Ó, tu nem pulou, já tá cansado, pô. Ah, Sabrina. Pô, tem a meinha verde aqui, ó. A meinha tem uns bagulhinhos embaixo, velho. Nunca tinha usado essa meinha antes. Pedir pro mano colocar a música do NCS, que é no copyright songs, pra gente conseguir gravar, porque senão a gente tava verrado, verrado, verrado. Né não? Já troquei ali, né? Ó, vou lá no banheiro pra trocar o mesmo dia. Fui ali escondidinho já. Nunca nem vi. Já desce o pulinho, não, né? Não, desce o pulinho. Não, tem que pular junto, pô. Pra gente entrar nesse momento junto. Pô, mal começou, já vai dar no duplo. Pelo amor de Deus, pô. Tem muita pelão, pô. Tá de shit. O cara tá de shit, pô. E agora, hein? Esse aí é o Bernardo, hein, pai? Bernardo é o nome dele. Acido demais. Esse moleque aí tá muito afiado. Vai lá, pô, duplo. Duplo, duplo. Vamos juntar aqui, pô, duplo. Acabou a brincadeira. O maluco já mandou um duplo ali. Lá vai os migos mandar um triplo. Os migos não saem por baixo, não, filho. Trouxe meu menininho ali. Eu não vou ficar por baixo, não, pô. Trouxe meu menininho aqui, ó. Vai lá, amigo, dá-lo triplo. Humilha ele. Nossa. Ô, Mat. Ô, Feio. Não por nada, mas já saiu um duplo ali. Easy, easy, easy. Só de brics. Mas o pessoal quer ver o nosso. Não, os caras falaram assim, os caras falaram assim, ó. Ô, Feio, duplo? Ele, sério? Já? Aham, duplo. Qual? Dois. Que precoce, que precoce. Ah, os caras não querem dar um duplo assim. Vai ver logo o giro que eu vou mandar. Logo o giro cíntuplo, nétuplo. Eu vou dar o giro do Lucas Neto, pô. Vou tirar pra caralho. Ô, foca. O cara tá no meu cumprimento. Primeira vez no matezinho pisando em solo. Ai, ai, ai. Mat, já pulasse aqui, ó. Já pulasse, não? Não, já pulasse. Vamos nesse, então. Ninguém põe aqui ainda, filho. Ah, eu vou dar ali. Eu tenho que experimentar isso, Max. Vai ser minha primeira vez, filho. É bom. É bom. Dois giros já. Tentou. Vai sair. Eu sei que isso quase comigo. Eu acho que eu ia tentar o dois giros de primeira. Tá ali o boné ali, ó. Tá ali, tá ali, ó. Ó, tem um bagulhinho aqui pra tu, pô. Tem um bagulhinho pra tu aqui, ó. Ó, ó. Ele puxa na real, filho. Eu puxei, filho? Não, tô falando da real. Ó, lá vai, lá vai o... Ah, eu vim fazer a bagulhinha. O dab mental. Ai, é. Olha, ele deu uma onda firme elástica, filho. Sim, claro. Nossa. Vai, Max. Não, né, só tô observando. É, vale a pena, filho. Vale a pena. Vai, amigo. Ei, puxa dois giros. Puxa dois giros que vai, filho. Tu não vai se machucar. Vai, vai. Pode ir, pode ir. Confia. Ó, fica aí dentro, fica. Seu horroroso. Tu vem fazer eu passar vergonha, seu ridículo. Flow, ó, Flow. Puxa aqui ali, é bem de boa, pô. Puxa dois giros. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. É, nóis, cara. Vai lá, filho. Ih, piso. Deu com a cabeça no teto. Vai furar o teto. Vamos agulha pra fogão. Vai furar o teto. O fogão vai passar a câmera lá, assim, ó. Vai, vai, flowzinho. Salva. Salva. Nossa, ó, mate. Pelo amor de Deus, dois giros aí. Max, entre eu e você, rola ou não rola? Então vamos ver aqui, então, que dá mais giros. Então, seus otários. Filma aí que eu vou dar dois de novo. Daí, filma aí que eu vou. Ó lá, mate. Alinja, pra eu. É, ó o Max. Pra te representar, pô. Claro, pô. Como se eu estivesse lá também. Como se eu estivesse lá, pô. Tá com uma parte de mim. Vai, ninja. Olha. Então, rapaziada, não se esquece de se inscrever no canal. Essa foi a nossa primeira experiência. Tu vai dar um pulinho aí. Já vou dar aqui, já vou dar aqui. Vai lá. Se inscreve aí. Deixa o like. Ficou assim. Ó o cabelinho. Ó o cabelinho que eu pegou. Gol! Caralho. Sai daí, ô gordo. Sai, sai, sai. Vai, volta, cara. Sai, pô. Vai, volta, volta. Vai, volta, volta. Vai, volta, volta. Caralho, eu sou merda, meu irmão. Eu, meu irmão. Dá, dá, dá. Eita, pô. É isso aí, rapaziada. No próximo vídeo. Não, no próximo vídeo o Max vai. No próximo vídeo tu vai? A perna dele tá ferrada. No próximo vídeo o salto do Max. Então, assiste o próximo vídeo aí pra conferir. Aí você vai gravar o vídeo procurando. Bora, vindo, pronto. Cara, esse aqui apenas é o primeiro Camelashka, pô. A primeira! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.